Três horas e meia, o vídeo é seis minutos, velho. Seis minutos. Vídeos curtos dão mais trabalho, as pessoas não entendem isso. É, não, porque vídeo curto tem mais edição. As pessoas estão fazendo uma campanha por vídeos mais longos aqui no Cadê a Chave. E aí eu tento convencer e conversar com as pessoas de que, se elas estão achando curto, é porque tá bom. E pra comparar isso, os vídeos têm em média seis minutos. Pega seis minutos de um discurso do José Sarney, por exemplo. Aí você compara. Ah, não, radical. Mas é uma hora pra passar. Deve ser super legal o discurso. Ele faz discurso ainda? Sim. Então o discurso do José Sarney deve ser punk, né, cara? Pega seis minutos de um sermão do Marco Feliciano, pronto. Pegue seis minutos de leitura monotona. É. É o que significa. É. Na Constituição. Você acha legal, você acha curto, porque o vídeo é legal. E o vídeo tem o tamanho que o vídeo tem, não adianta ficar intrigando ele. O vídeo tem o tamanho que o vídeo tem, não adianta ficar encumpridando ele. Exatamente. Hoje o português tá vencendo de um jeito que eu não consigo explicar. Qual é o... Encumpridando. Isso é um novo verbo. É, vai Nilce Moreto. Eu encumprido, tu encumpridas, ele encumprida. Nós encumpridamos. Cumpridamos vós em cumpridais, eles encumpridam. O que que sua irmã fez? A minha irmã lançou um canal. A irmã da Nilce agora tem um canal. Se você quiser ver a irmã da Nilce, vai no canal que tá na descrição. Não, não vou pôr na descrição. Cara, aí meu ouvido tá coçando. Não, não, não. De vez em quando, esse meu ouvido, ele começa a fazer um... Que eu não sei o que que é. É a cera borbulhando. É? A cera faz... Porque tá quente. É a cera no ouvido, então. É a cera férmica. Tem uma amiga, como ela é fonoaudióloga, ela fazia alguns exames nas orelhas dos pacientes. Aí diz que tem paciente, cara, que forma rolha de cera. Tipo, você tem que vir com saca-rolha, assim, mano. Uma amiga minha disse que a mãe dela, médica, tirou um verme de uma orelha de um cara uma vez. Um primo meu tava dormindo nesse sítio e acordou com um barulho ensurdecedor. Um grilo. Um grilo. Tinha entrado no ouvido dele e feito morada lá. E não saía, o bicho não saía. Aí tiveram que levar ele pra cidade. Diz que ele foi enlouquecendo, o menino. Porque o grilo também tava numa situação aflitiva, né? E ficava no crico e crico dentro da cabeça do meu primo. Aí foi um custo. Aí era muito longe do hospital. Tiveram que ir de ônibus. Aí chegou no hospital, puseram... Não sei se foi óleo ou álcool ou qualquer líquido dentro do ouvido do meu primo. Fizeram ele virar a cabeça pro grilo afogado, né? Sair. Nadando. O grilo saiu? Saiu. Borto. Ah, não sei. Não tava lá pra ver. Não dá pra jogar esse jogo. Acertei a primeira, acertei a segunda, acertei... Como assim? Dois, parabéns. Eu fiz a embaixadinha. É do mesmo autor do Flappy Bird, esse treco aí. Cara, eu fiz a embaixadinha. Chama o jogo da tortura. Vai, vai. E olha que você tá numa mão só. Daqui a pouco ele solta a bola da mão direita. Esse foi o vídeo da manhã, né? Aham. Cara, eu não tô... Sabe por que você tá olhando agora? Pera aí. Pera aí. Você foi até quando no vídeo? Não, no... Acho que eu fui até 11 no vídeo. Mas no... Pelo seu recorde? No iPhone, não. No iPhone eu consegui bem mais. No iPhone eu achei mais fácil. Esses caras não sabem que quando é muito difícil a gente desanima do jogo? Vi de Flappy Bird, tá? Vi de Flappy Bird. É o mesmo cara que inventou. É o mesmo cara. Esse cara é doente. É um torturador, é um psicopata. É, é aquele cara dos... É um Bolton ele. É um Bolton desenvolvedor. Essa cidade é contraproducente. Por quê? Porque ou tá calor demais e você tá pingando, ou o clima fecha assim, plena duas horas da tarde, depois do almoço. Ai, aí você fica na dúvida, ir ao Pilates, sofrer, passar dor, transpirar, ou ficar aqui na cama, no fresquinho, e dormir, e descansar, e... Você já viu esse livro do Eduardo Janetti? É o Filómino. Não, mas são os conceitos filosóficos. Ah, não, mas e daí? Ele fala dos iluministas... Por que que os iluministas falharam, na verdade? Porque eles achavam que na nossa época nós teríamos todas as condições de sermos uma civilização completa. Todo mundo seria um filósofo. Só que, como a gente vê com menores amarrados a postes, Raquel e Xerazades... A gente vai ter que fazer um vídeo falando disso. O que que estaria errado? As premissas dos iluministas ou o processo? Existir desse país, já. O pessoal celebrando o Bolsonaro e... Não é só no nosso país, olha que coisa. Xingaram o xinga. Não, mas é aqui... O povo latino-americano sendo racista. É isso que eu acho lá, como é que... Latino-americano racista tem que ter a cabeça checada por um psiquiatra. Não, tem que ter a cabeça esvaziada por um limpa-fossa. E a verdade é essa. Latino-americano racista, velho. Não faz sentido isso. Eu sei de uma história, tinha um grupo, acho que era lá de Brasília, que era neonazista, né? Aí eles escreveram para um grupo neonazista alemão, falando do núcleo deles aqui, coisa e tal. Aí o cara respondeu para eles que eles não queriam nada a ver com o latino-americano. Vai? Desce. Nossa, cara. É demais, né? Muito que me gostou. O padre só fica sentado na porcaria do bagulho ouvindo o pecado dos outros. Tá? O padre só faz uma coisa. É legal o que a gente tá tentando gravar um vídeo. Aí tem um sujeito que fica interrompendo.